Comunicador Nery Ferreira Tocando o que há de melhor em música pra você Seu polícia Tá vendo aquela gostosona Ela é doida Ela é maluca Ela é ladrona Seu polícia Tá vendo aquela gostosona Ela é doida Ela é maluca Ela é ladrona E aí E aí Invadiu meu coração Roubou meu amor Usou e abusou Me iludiu, enganou e depois me abandonou Ladrona 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 gostosona Vou te amarrar na minha cama Te prender no meu seu amigo Castigado no meu colchão Quero ser sequestrado Quero ser sequestrado por aquela ladrona Quero ser reprente daquela ladrona Quero ser roubado por aquela ladrona Quero ser o dono Ladrona Seu polícia Seu polícia Tá vendo aquela gostosona Ela é doida Ela é maluca Ela é ladrona Seu polícia Tá vendo aquela gostosona Ela é doida Ela é maluca Ela é ladrona É isso aí galera Essa é a nossa nova música pra vocês Ladrona gostosona Luiz de Mangini E Gabri Invadiu meu coração Roubou meu amor Usou e abusou Me iludiu, enganou E depois me abandonou Ladrona Ladrona gostosona Vou te amarrar na minha cama Te prender no meu seu amigo Castigado no meu colchão Seu polícia Tá vendo aquela gostosona Ela é doida Ela é maluca Ela é ladrona Feu polícia Tá vendo aquela gostosona Ela é doida Ela é maluca Ela é ladrona Comunicador Nery Ferreira Tocando o que há de melhor em música pra você Tocando o que há de melhor em música Tocando o que há de melhor em música